Enilson Salles Vai ter muita mulher, vai ter muita birir As brigas lá em casa rolam quase todo dia Eu saio pra gandaia, não tem hora pra voltar Diz que eu não presto, que eu sou o cachorrão Eu tô pensando em comprar o caminhão É pra encher de rapariga, é pra encher de rapariga Longe de casa não vai rolar as brigas É pra encher de rapariga, é pra encher de rapariga Longe de casa não vai rolar as brigas Olha que a porta aberta e mulher caindo O sono dos amulheirados vem subindo Vou abrir o porta-mala e soltar o pacadão Minha mulher não vai me ver mais não Olha que a porta aberta e mulher caindo O sono dos amulheirados vem subindo Vou abrir o porta-mala e soltar o pacadão Minha mulher não vai me ver mais não Eu vou pegar meu carro lotadinho de mulher Eu vou sumir no mundo igualzinho a mulher que é Eu vou pegar meu carro pra encher de rapariga Vai ter muita mulher, vai ter muita birinha As brigas lá em casa rolam quase todo dia Eu saio pra gandaia, não tem hora pra voltar Diz que eu não presto, que eu sou um cachorrão Eu tô pensando em comprar o caminhão É pra encher de rapariga, é pra encher de rapariga Longe de casa não vai rolar as brigas É pra encher de rapariga, é pra encher de rapariga Longe de casa não vai rolar as brigas Olha que a porta aberta e mulher caindo O sono dos amulheirados vem subindo Vou abrir o porta-mala e soltar o pacadão Minha mulher não vai me ver mais não Olha que a porta aberta e mulher caindo O sono dos amulheirados vem subindo Vou abrir o porta-mala e soltar o pacadão Minha mulher não vai me ver mais não Olha que a porta aberta e mulher caindo O sono dos amulheirados vem subindo Vou abrir o porta-mala e soltar o reedição Minha mulher não vai me ver mais não Eu vou sumir no mundo, eu sou nudoso e o porta-mala cheio de mulher Enilson Salles é pra pensar Mais um sucesso, hein? Pra tocar nos corações Manda blindar esse coração e essa é pra estourar cadeado, hein? Morro de saudade, te liguei pra te falar Amor, te quero tanto, sem você não sei ficar Saudade me indomina, já não sei o que fazer Essa vida não é vida, viver longe de você A solidão machuca, fera o peito, é um perigo Ficar sem seu amor, eu sei que eu não consigo Vem, vem me amar, eu estou a te esperar Vem, vem me amar, eu estou a te esperar Manda blindar esse coração e essa é pra estourar cadeado O cheiro do seu corpo tá na cama, no lençol Só falta no espelho, é como nascer do sol Te dou a minha vida e também meu coração Vem logo pros meus braços me tirar da solidão Aí dentro do laço não consigo me soltar A paixão só me devora e essa dor não quer passar Vem, vem me amar, eu estou a te esperar Vem, vem me amar, eu estou a te esperar O cheiro do seu corpo tá na cama, no lençol Só falta no espelho, é como nascer do sol Te dou a minha vida e também meu coração Vem logo pros meus braços me tirar da solidão Aí dentro do laço não consigo me soltar A paixão só me devora e essa dor não quer passar Vem, vem me amar, vem me amar, eu estou a te esperar Vem, vem me amar, eu estou a te esperar Eita saudade, alocação, traz mais uma pra nós, hein, hoje eu vou beber E Nilson Salles é pra dançar Rapaz, pegaram seu rabinho, coitado Mas deram um cacete nele, menino Andaram dizendo que prenderam o Bin Laden Mas não é verdade, já disseram pra mim O homem que prendeu foi seu irmão mais velho E muito parecido com o seu rabinho E por ele ser muito parecido Pensaram ter prendido o terrorista Bin Meteram o cacete no homem errado Quem levou o pau foi o seu rabinho Os homens enganados pensando que era o Bin E por ele ser muito parecido Pensaram ter prendido o terrorista Bin Meteram o cacete no homem errado Quem levou o pau foi o seu rabinho Os homens enganados pensando que era o Bin Meteram o cacete no seu rabinho Os homens enganados pensando que era o Bin Meteram o cacete no seu rabinho Dá bater pena de seu rabinho, viu? Andaram dizendo que prenderam o Bin Laden Mas não é verdade, já disseram pra mim O homem que prendeu foi seu irmão mais velho E muito parecido com o seu rabinho E por ele ser muito parecido Pensaram ter prendido o terrorista Bin Meteram o cacete no homem errado Quem levou o pau foi o seu rabinho E os homens enganados pensando que era o Bin Meteram o cacete no seu rabinho Os homens enganados pensando que era o bim O Marroli Rabak é pai do Bin Laden Disse que essa história não vai ficar assim Ele falou que vai fazer o maior regaço E meter o pau no seu rabinho E por ele ser muito parecido Pensaram ter prendido o terrorista bim Meteram o cacete no homem errado Quem levou o pau foi o seu rabinho Os homens enganados pensando que era o bim Meteram o cacete no seu rabinho Os homens enganados pensando que era o bim Meteram o cacete no seu rabinho Ai, mas eu não tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca Nossa, sim, você acaba me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Logo hoje que eu saí com minha namorada Pra fazer uma média com ela na balada Esta menina também resolveu sair de casa Toda produzida, mais top da galáxia Tá tirando onda, rebolando na minha frente De saia curtinha, sorriso indecente Ela é gostosa, só faz isso pra me provocar Sabe, fico doido quando vejo ela dançar Vou esperar minha mulher querer ir no banheiro Aí eu tenho cinco minutinhos de soteiro É rapidinho, ela nem vai desconfiar Eu tinha que ter vindo pro forró e é com parceiros Aí não dava outro e ia rolar, não tinha jeito E lá em casa a gente ia se acabar Ai, mas eu não tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca Nossa, sim, você acaba me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca Nossa, sim, você acaba me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Chama na pressão e bota nos paredões Logo hoje que eu saí com minha namorada Pra fazer uma média com ela na balada Essa menina também resolveu sair de casa Toda produzida, mais top da galá Atirando onda, rebolando na minha frente De saia curtinha, sorriso indecente Ela é gostosa, só faz isso pra me provocar Sabe, fico doido quando vejo ela dançar Vou esperar minha mulher querer ir no banheiro Aí eu tenho cinco minutinhos de soteiro É rapidinho, ela nem vai desconfiar Eu tinha que ter vindo pro forró e com parceiro Aí não dava outro e arrolar não tinha jeito E lá em casa a gente ia se acabar Ai, mas eu não tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca Nossa, sim, você acaba me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca Nossa, sim, você acaba me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Essa é a pegada mais segura E a galera dança, viu Essa é mais uma pra tocar nos corações Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome, quem chamou de amor E a boca que falou, te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não te convencer do meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você liga o foda-se, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome, quem chamou de amor E a boca que falou, te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não te convencer do meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você liga o foda-se, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Eita, pega Essa é pra tocar nos paredões E Nilson Salles é pra dançar Não tem S de ai, 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 meu pé tá doendo não Aqui a galera pisa, hein Alô a todas as comitivas A turma que gosta do pizê Taca a bota no chão E poeira pra cima Bato meu chapéu em poeira Na pivela eu dei o pra Hoje eu tô cowboy no máximo A bota é de floro de avestruz Paredão e uma rai-luz E o piseiro vai ser embaçado Hoje eu mata a saudade das primas Pinga pra dentro, com massa pra cima Se namorando eu não prestava Solteiro menos ainda A pegada é violenta Do jeitão que elas gostam Prazer eu sou o cara Raparigueiro da rosa A minha mão escalejada E a minha voz é grossa Prazer eu sou o cara Raparigueiro da rosa Tem que pisar no capim que é pra dar sorte Bato meu chapéu em poeira Na pivela eu dei o pra Hoje eu tô cowboy no máximo A bota é de floro de avestruz Paredão e uma rai-luz E o piseiro vai ser embaçado Hoje eu mata a saudade das primas Pinga pra dentro, com massa pra cima Se namorando eu não prestava Solteiro menos ainda A pegada é violenta Do jeitão que elas gostam Prazer eu sou o cara Raparigueiro da rosa A minha mão escalejada E a minha voz é grossa Prazer eu sou o cara Raparigueiro da rosa A pegada é violenta Do jeitão que elas gostam Prazer eu sou o cara Raparigueiro da rosa A minha mão escalejada E a minha voz é grossa Prazer eu sou o cara Raparigueiro da rosa A mulherada gosta, hein? Tem que ser bruto e sistemático, viu? E gostar da rosa Mais um sucesso, hein? Entre os ousados é pra pensar Toca nos paredões Volta o som do doze, vai Com dinheiro na mão No meio da mulherada Só rola churrasco Cerveja gelada E as meninas me chamando pra dançar Com red label na mão Curtindo aquele sonzão Eu e minha gatinha curtindo o pancadão Ao som de Renilson você vai dançar Vem, pode chegar Rebola, rebola Pode chegar Rebola, rebola Pode chegar O som que contagia você vai dançar Vem, pode chegar Rebola, rebola Pode chegar Rebola, rebola Pode chegar O som que contagia Renilson vai tocar Vem, pode chegar É pra tocar nos paredões Chama Essa é o Timbró E eu sou meu doze, vai Com dinheiro na mão No meio da mulherada Só rola churrasco Cerveja gelada E as meninas me chamando pra dançar Com red label na mão Curtindo aquele sonzão Eu e minha gatinha curtindo o pancadão Ao som de Renilson você vai dançar Vem, pode chegar Rebola, rebola Pode chegar Rebola, rebola Pode chegar O som que contagia você vai dançar Vem, pode chegar É bola, rebola Pode chegar É bola, rebola Pode chegar O som que contagia Renilson vai tocar Vem, pode chegar É bola, rebola Pode chegar É bola, rebola Pode chegar O som que contagia você vai dançar Vem, pode chegar É bola, rebola Pode chegar É bola, rebola Pode chegar O som que você gosta, Renilson vai tocar Vem, vou te enxergar Renilson Salles é pra dançar Eita menino Pra agradar a Maria Tem que malhar, meu filho Vamos pra academia, vamos bailar, vamos Agora na cidade já virou mania Em cada esquina tem uma academia Tem que malhar a noite e também de dia Pra ficar musculoso e agradar a Maria Agora na cidade já virou mania Em cada esquina tem uma academia Tem que malhar a noite e também de dia Pra ficar musculoso e agradar a Maria Maria era gata muito carinhosa Se vê um homem malhado já fica nervosa Não tô mais aguentando tanta academia Mas se não for assim eu vou perder Maria Maria era gata muito carinhosa Se vê um homem malhada muito carinhosa Se vê um homem malhado já fica nervosa Se vê um homem malhado já fica nervosa Não tô mais aguentando tanta academia Mas se não for assim eu vou perder Maria Dá uma bombadinha que ela vai gostar Dá uma bombadinha que ela vai gostar Dá uma bombadinha que ela vai gostar Dá outra bombadinha que ela vai gostar Maria gosta do homem malhado Agora na cidade já virou mania Em cada esquina tem uma academia Tem que malhar a noite e também de dia Pra ficar musculoso e agradar a Maria Agora na cidade já virou mania Em cada esquina tem uma academia Tem que malhar a noite e também de dia Pra ficar musculoso e agradar a Maria Maria era gata muito carinhosa Se vê um homem malhado já fica nervosa Não tô mais aguentando tanta academia Mas se não for assim eu vou perder Maria Dá uma bombadinha que ela vai gostar Dá uma bombadinha que ela vai gostar Dá uma bombadinha que ela vai gostar Dá outra bombadinha que ela vai gostar Dá uma bombadinha que ela vai gostar Dá uma bombadinha que ela vai gostar Dá uma bombadinha que ela vai gostar Dá outra bombadinha que ela vai gostar Quem é, quem é, quem é, quem é? Eu lembro de mais um sucesso, hein? Essa galera conhece Tchinguilinguiling na batida do amor Se você quiser um beijo pode me chamar que eu dou Tchinguilinguiling na batida do amor Se você quiser um beijo pode me chamar que eu dou Tchinguilinguiling na batida do amor Se você quiser um beijo pode me chamar que eu dou Tchinguilinguiling na batida do amor Se você quiser um beijo, pode me chamar que eu dou Eu tô com medo, tô lavado, tô ficando apaixonado Toda vez que eu vejo ela, sempre fica admirada Nessa linda calabela, que eu sou eu e é ver Toda vez que eu vejo ela, sempre eu fico na queda Ding-ling-ling na batida do amor Se você quiser um beijo, pode me chamar que eu dou Ding-ling-ling na batida do amor Se você quiser um beijo, pode me chamar que eu dou Ding-ling-ling na batida do amor Se você quiser um beijo, pode me chamar que eu dou Ding-ling-ling na batida do amor Se você quiser um beijo, pode me chamar que eu dou Eu tô com medo, tô lavado, tô ficando apaixonado Toda vez que eu vejo ela, sempre fica admirada Nessa linda calabela, que eu sou eu e é ver Toda vez que eu vejo ela, sempre eu fico na queda Ding-ling-ling na batida do amor Se você quiser um beijo, pode me chamar que eu dou Ding-ling-ling na batida do amor Se você quiser um beijo, pode me chamar que eu dou Ting-ling-ling na batida do amor Se você quiser um beijo, pode me chamar que eu dou Só me chamar, hein? Chama! Enilson Salles é pra dançar Sucesso, hein? Essa vai para os caminhoneiros do meu Brasil Que curte a toda a galera da divulgação moral Na estrada da vida, dentro do meu caminhão Rodando o chão, recebo uma ligação Alô, amor, promete que não vai me ganar Estou ligando, saber que hora vai voltar Não sei amor, porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje, talvez não vou Mas vou adiantar amor, eu vou pisar aqui no acelerador Eu chegando sempre em casa e a mulher só me apronta Eu tô botando ponto, eu tô botando ponto Eu chegando tarde em casa e a mulher diz que eu tô na fá Eu tô botando gaia, eu tô botando gaia Na estrada da vida, dentro do meu caminhão Rodando o chão, recebo uma ligação Alô, amor, promete que não vai te ganar Estou ligando, sabe que hora vai voltar Não sei amor, porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje, talvez não vou Mas vou adiantar amor Eu vou pisar aqui no acelerador Eu chegando cedo em casa e a mulher só me apronta Eu tô botando ponto, eu tô botando ponto Eu chegando tarde em casa e a mulher diz que eu tô na fada Eu tô botando gaia, eu tô botando gaia Eu chegando cedo em casa e a mulher só me apronta Eu tô botando ponto, eu tô botando ponto Eu chegando tarde em casa e a mulher diz que eu tô na fada Eu tô botando gaia, eu tô botando gaia Sabe de nada, ilucente Tô cansado mesmo Sucesso, hein? Pra tocar no seu coração E Wilson Sainz Falando de amor pra vocês É pra dançar Se eu disser que tem um novo amor Não é segredo pra ela Quantas vezes esse mesmo amor Me fez escravo dela Sei de mim que estou Pra dizer adeus E ela já notou Que é hora do adeus Descobri que não se ama mais É uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Se esse amor não existe Sei de mim que estou Pra dizer adeus E ela já notou Que é hora do adeus A gente já não tem muita mão pra se dar Vamos pular fora, o barco tá pra explodir A gente já não tem onde se segurar É hora do sonho surgir Na vida da gente Descobri que não se ama mais Que é uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Se esse amor não existe Sei de mim que estou Pra dizer adeus E ela já notou Que é hora do adeus Que é hora do adeus A gente já não tem muita mão pra se dar Vamos pular fora, o barco tá pra explodir A gente já não tem onde se segurar É hora do sonho surgir Pra tocar no seu coração Renews E quando o clara no sol vai despontando Hoje trai das montanhas lá da serra Abra a porta e sinta o cheiro de terra No quintal, onde canta o galo Bota a cela no lombo do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Eu vou seguindo minha vida ligada Eu sou o vaquê, me vivo apaixonado Por um forró, vaquejada e mulher Eu sou o vaquê, me vivo apaixonado Por um forró, vaquejada e mulher E o que eu vejo de belo no sertão É o gato comendo na colinha O sorriso da boca da menina E o segredo que tem seu coração Meus forró e as festas de São João Santo Antônio, São Pedro, São José O meu bispo você já sabe qual é E me desculpe se isso for pecado Eu sou o vaqueiro, me vivo apaixonado Por um forró, vaquejada e mulher Eu sou vaqueiro e vivo apaixonado Por um forró, vaquejada e mulher Esse é o meu vice, hein? É forró, cachace mulher Puxa, safone Amor, faz amor comigo Só hoje, vem É pra pensar Sinto saudade do seu corpo no espelho Seu beijo com sabor de babalo vermelho E aquele amorzinho de arrepiar os cabelos Não tô falando que é pra você terminar Mas se quiser, dá um miguel nele ainda hoje Dá tempo E dá um paus nesse relacionamento Ou faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje E se ele te ligar Você faz o doce Ou faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Mas se ele te ligar Você faz o doce Só hoje Só hoje Eita, pegada, velho, amor, viu? Toca nos paredões, hein? Chama na pressão, vai Ó Sinto saudade do seu corpo no espelho Seu beijo com sabor de babalo vermelho E aquele amorzinho de arrepiar os cabelos Não tô falando que é pra você terminar Mas se quiser, dá um miguel nele ainda hoje Dá tempo E dá um paus nesse relacionamento Ou faz amor comigo só hoje Ou faz amor comigo só hoje E se ele te ligar Você faz o doce Ou faz amor comigo só hoje Ou faz amor comigo só hoje Mas se ele te ligar Você faz o doce Ou faz amor comigo só hoje Ou faz amor comigo só hoje E se ele te ligar Você faz o doce Só hoje Ele nem vai ficar sabendo, viu? Só hoje É pra dançar Nem li Se o banco de trás vira rei Se eu já repeti várias vezes esse som Até que Páscoa é louco Quando ela vai tremer na rua Desculpe minha lomba Desculpe minha lomba Vou dançar insônia Pois quem dorme sonha Quem vive realiza Eu elevo o livro do imprevisível Desculpe minha lomba Vou dançar insônia Pois quem dorme sonha Quem vive realiza Eu elevo o livro do imprevisível Já pensou se eu parasse Naqueles dias de chuva Em que a lama atrapalha O sol insiste em brilhar A vida medo trava Mais cabiela escura Mais provoca loucura Só uma dádiva Se o banco de trás vira rei Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui Páscoa é louco Quando ela vai tremer na rua Desculpe minha lomba Vou dançar insônia Pois quem dorme sonha Quem vive realiza Eu elevo o livro do imprevisível Segue a vida Segue seus sonhos Aqui é mais um residente Essa vida cigana, meu pai Se o banco de trás vira rei Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui Páscoa é louco Quando ela vai tremer na rua toda Desculpe minha lomba Vou dançar insônia Pois quem dorme sonha Quem vive realiza Eu elevo o livro do imprevisível Desculpe minha lomba Vou dançar insônia Pois quem dorme sonha Quem vive realiza Eu elevo o livro do imprevisível Já pensou se eu parasse Naqueles dias de chuva Em que a lama atrapalha O sol insiste em brilhar A vida medo estava mais Cabiela escura Mais provoca loucura Só uma tá de par Se o banco de trás vira rei Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui Páscoa é louco Ela vai tremer na rua toda Desculpe minha lomba Vou dançar insônia Vou dançar insônia Pois quem dorme sonha Quem vive realiza Eu elevo o livro do imprevisível Desculpe minha lomba Vou dançar insônia Pois quem dorme sonha Quem vive realiza Eu elevo o livro do imprevisível Já pensou se eu parasse Naqueles dias de chuva Em que a lama atrapalha O sol insiste em brilhar A vida medo estava mais Cabiela escura Mais provoca loucura Só uma tá de par E o banco de trás vira rei Cuja repeti várias vezes esse som Daqui Páscoa é louco Quando ela vai tremer na rua toda Benilson Sabe É pra dançar Estourou de novo, hein E eu agora estou diferente dos iguais Eu estou com a profissão Profissão nova Entra, vamos Corto Parei de beber Pra poder juntar dinheiro Mas eu virei Foi chofé de cachaceiro Parei de beber Pra poder juntar dinheiro Mas eu virei Foi chofé de cachaceiro Fim de semana Tô doidinho pra descansar E um amigo liga Pra eu poder lhe buscar Bebeu todas Foi cachaça o dia inteiro Tá com medo do comando Não tem como ir pra casa Chama o chofé de cachaceiro Eu parei de beber Pra poder juntar dinheiro Mas eu virei Mas eu virei Foi chofé de cachaceiro Parei de beber Pra poder juntar dinheiro Mas eu virei Mas eu virei Foi chofé de cachaceiro Essa profissão Profissão melhor que eu já tive É só levando cachaceiro pra casa Os meus amigos Tem um grupo bebedeira De segunda a segunda De manhã à noite inteira De manhã à noite inteira Vão pra balada Bebe todas Bebe todas Não tem freio Mas na hora de ir embora Tá com medo do comando Chama o chofé de cachaceiro Eu parei de beber Pra poder juntar dinheiro Mas eu virei Foi chofé de cachaceiro Parei de beber Pra poder juntar dinheiro Mas eu virei Foi chofé de cachaceiro Parei de beber Pra poder juntar dinheiro Mas eu virei Hoje só perde cachaceiro Parei de beber pra poder juntar dinheiro Mas eu virei Hoje só perde cachaceiro Fala mal de mim Mas quer estar sempre aqui do meu lado, né? Desse jeito Fala mal de mim pra vários amigos meus Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Pode falar, pode falar Mas fala bebezinha que até hoje tu me dá Pode falar, pode falar Mas fala a verdade que até hoje Peixinho na boca Puxa meu cabelo e tira minha roupa Faz bem gostosinho, daquele jeitão Fala que não me ama, mas não lá Peixinho na boca Puxa meu cabelo e tira minha roupa Faz bem gostosinho, daquele jeitão Fala que não me ama, mas não larga Pode falar, meu bem Fala mal lá, mas... Ah, sempre aqui, né? Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Pode falar, pode falar Mas fala bebezinha que até hoje tu me dá Pode falar, pode falar Mas fala a verdade que até hoje Peixinho na boca Puxa meu cabelo e tira minha roupa Faz bem gostosinho, daquele jeitão Fala que não me ama, mas não lá Peixinho na boca Puxa meu cabelo e tira minha roupa Faz bem gostosinho, daquele jeitão Fala que não me ama, mas não lá Larga, vai Puxa meu cabelo e tira minha roupa Faz bem gostosinho, daquele jeitão Fala que não me ama, mas não larga Não Larga não Aqui provou o picô, hein? Chama na pressão Benilson Salles Estourou de novo, hein? E essa é nossa, hein? Toca nos paredões, vai? É pra dançar! Olha que eu vou pegar meu carro Notadinho de mulher Eu vou sumir no mundo Igual assim a mulher quer Eu vou pegar meu carro Pra encher de rapariga Vai ter muita mulher Vai ter muita virir Olha que eu vou pegar meu carro Notadinho de mulher Eu vou sumir no mundo Igual assim a mulher quer Eu vou pegar meu carro Pra encher de rapariga Vai ter muita mulher Vai ter muita virir Olha que é porta aberta E mulher caindo O sono dos amulheirados Vem subindo Eu vou abrir o porta-mala E soltar o pancadão Minha mulher Não vai me ver mais não Olha que é porta aberta E mulher caindo O sono dos amulheirados Vem subindo Eu vou abrir o porta-mala E soltar o pancadão Minha mulher Não vai me ver mais não Eu vou abrir o porta-mala E encher de mulher E sumir o mundo As brigas lá em casa Rolam quase todo dia Eu saio pra gandaia Não tem hora pra voltar Diz que eu não presto Que eu sou um cachorrão Eu tô pensando em comprar um caminhão Olha que as brigas lá em casa Rolam quase todo dia Eu saio pra gandaia Não tem hora pra voltar Diz que eu não presto Que eu sou um cachorrão Eu tô pensando em comprar um caminhão É pra encher de rapariga É pra encher de rapariga Longe de casa Não vai rolar as brigas É pra encher de rapariga É pra encher de rapariga Longe de rapariga É pra encher de rapariga Isso é pra encher de rapariga É pra encher de rapariga É pra encher de rapariga E a sexta-feira à noite, hoje eu quero é curtir Vou pegar o meu carro e vou sair por aí E aquela playlist que você me mandou Está no meu carro do jeitinho que deixou Nunca mais eu vim, vou vir agora Bebendo e cantando, pra ver se não chora E a número um, parece um cartil Só fala de amor e mal resolvido E a música três, vou ter que pular Relembra nós dois, não dá pra apostar Eu quero um status pra mostrar que estou bem Porque essa minha dor, não te invito com ninguém Num deslizo que dei, quase saí da pista Meu status postou, ouvindo o amado Batista É a única princesa e o meu ex-amor Se não for por amor, amanhã sou amante Às vezes me sinto uma alucinação Sem a secretária, sou um pobretão É pra tocar nos corações Apaixonado Chegou fim de semana, vou sair pra balada Hoje eu quero é beber com a mulherada É sexta-feira à noite, hoje eu quero é curtir Vou pegar o meu carro e vou sair por aí E aquela playlist que você me mandou Está no meu carro do jeitinho que deixou Nunca mais me ouvi, vou vir agora Bebendo e cantando, pra ver se não chora E a número um, parece um cartinho Só fala de amor e mal resolvido E a música três, vou ter que pular Relembra nós dois, não dá pra apostar Eu quero um status pra mostrar que estou bem Porque essa minha dor, não te invito com ninguém Num deslize que dei, quase saí da pista Meio status postor, ouvindo o amado Batista É a única princesa e o meu ex-amor Se não for por amor, amanhã sou amante Às vezes me sinto uma alucinação Sem a secretária sou um pobretão É a única princesa e o meu ex-amor Se não for por amor, amanhã sou amante Às vezes me sinto uma alucinação Sem a secretária sou um pobretão É a única princesa e o meu ex-amor Se não for por amor, amanhã sou amante Às vezes me sinto uma alucinação Sem a secretária sou um pobretão Sou um pobretão Com você me lembrado Que eu deixe um pobol Com você me lembrado Lá Com você me lembrado Com você me lembrado Entre crystal�� Se não for por amor, amanhã sou um pobretão Se me lembrado No or pasando Ou꼬 por amor, amanhã sou amante Às vezes me lembrado Não Por memória Música 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 Música